aí meus amigos estamos na diapim né para mostrar um pouco da feira livre para você acompanha o vídeo se gostar deixa o like e o comentário vamos iniciando agora rapaz que vende milho, está tendo bastante milho aqui ó ele vende milho cozido e milho assado como é que está? tudo bem? o milho está bonito né? eu e o menino aqui, aí eu e o menino aqui queria que você filmasse ele mas foram embora foi embora é porque está um pouco tarde né? ele falou que o irmão falou lá? o irmão Celino? é o irmão sempre fala com o pessoal que passa lá aí pessoal estamos seguindo aqui tem uma banca que o pessoal pediu para gravar aqui eu vou saber quem é esse pessoal tudo bem campeão? tudo beleza? o homem dos coca aqui, eu vou saber dele aqui quem é esse pessoal o rapaz pediu para gravar a banca dos rosas é essa aí ó por que ele chama dos rosas ele? sem dizer não é é o nome deles né? é a família deles é a família aí eu não estou lembrado quem foi a pessoa que mandou mas está pediu para gravar a banca dos rosas está ali chegar lá perto dele sem deixar né? aí pessoal quem pediu aí para ver a banca dos rosas ali é o senhor Chico Rosa tem o apelido né? aí a banca dele está bem enfeitada melancia batata doce é um bocadinho tudo aí ó então o rapaz aí aqui é tudo da família aqui esse rapaz aí é os rosas né? está aí está apresentando aqui a banca dos rosas aqui na diapina né? mas está bom não sei dizer quem foi que pediu mas alguém que pediu está certo? aí aí é o senhor Chico Rosa e a família Rosa aí estamos na diapina pessoal mostrando aqui um pouco da feira e o rapaz pediu para mostrar aí a banca dos rosas aqui esse é o senhor Chico Rosa ali e a feira hoje foi boa né? que já está tudo limpa aí foi bom tudo ó graças a Deus né? pra senhora foi bom também? boa graças a Deus graças a Deus já está um pouco tarde é onze horas eu vou seguindo para cá mostrando aqui um pouco da feira aqui aí se você também quer ver alguém pessoal aqui na feira peça que a gente mostra viu? ali o rapaz pediu para mostrar a banca dos rosas e a gente mostrou aí é o senhor Chico Rosa aqui o senhor Raimundo que vende feijão senhor Raimundo senhor Raimundo você já está montando a banca aí para casa estou vendendo um pouco de gai aqui patrão já o senhor vende coco também quanto é um cocão desse bonito? três reais três reais coco verde ó a qualidade do coco bem grande é isso aí senhor Raimundo senhor Raimundo já vendeu bastante hoje tinha feijão hoje senhor Raimundo? tinha tinha né? já vendeu tudo né? tinha sim graças a Deus estamos seguindo aqui o senhor Raimundo aí que vende feijão na feira a filha do senhor Raimundo está aqui do lado ela vende esses banquinhos tudo bem? já falei ela do senhor Raimundo o senhor Raimundo está alegre se vendeu bem hoje né? graças a Deus a senhora hoje tem umas colheres de pau bonitas aí né? tem as colheres de pau tem espátula 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 dessa é legal demais né? tem as menorzinhas legal demais né? tem umas que é declinadozinha mas a gente já vende para outro né? tá certo e aí tem esse amaciador de carne amaciador de carne amaciador de carne legal e as peças já está no finalzinho as peças é de quanto senhora? tem a essa aqui está de 15 né? tem de 10 tem de 8 tem de 8 isso aí a mais cara é a de 15 a senhora perguntou a senhora sua amiga mesmo sua amiga né? eu estou só mostrando a feira eu falo para ela eu estou só para minha senhora eu só apresento a feira eu estou comprando ai mostrando a feira apresentando a senhora está no youtube para todo o Brasil assistir a senhora maravilhinha como é que é o nome da senhora? meu nome? Francisca a senhora mora onde é aqui né? eu moro ali perto da gruta perto da gruta aí a dona Francisca está na feira aqui as pessoas compram né? bom demais a gente está mostrando a feira e as pessoas querem aparecer né? tudo bem né? vamos comprar né? aí vamos indo aqui eu queria dizer alguma coisa não né? vamos seguindo pessoal mostrando a feira aqui aos poucos agora já está um pouco tarde aqui só a feira já terminou depois não vai ser não eu estava na feira do gato na Ibiapino aqui ó a banca das meninas aqui parente da nossa amiga Adriano Reis está aqui ó olha elas aí ó estão alegres né? feira boa ali aquela senhorinha que falou comigo domingo passado estão ali alô Adriano Reis aqui o seu Pedro Alves está na feira aqui ó olha o seu Pedro Alves está fazendo a feira ali mas o garotinho que anda com ele ali o seu Pedro Alves que fica na feira do gado lá negociando o gado nós vamos seguindo aqui na frente tudo bem Coutinho? o seu Alberto quer me perguntar se eu estava almoçando na casa de alguém o seu Alberto está aqui ó o seu Alberto está aqui ó uma mãozinha um daí você é quanto minha jovem? cinco reais cinco reais uma mão olha o seu Alberto o seu Alberto eu não estava almoçando na casa de ninguém não aqui está tarde mesmo não você está eu vou de onde tem que estar com a feira do gado aí pego o seu estava almoçando estava não o seu Alberto é o moço que vende os produtos mais baratos aqui da feira da Ibiacina é ele aí tem que dizer que é tudo dois reais o seu Alberto ainda tem produto de dois reais aí? o seu Alberto tem produto de dois reais? se quiser eu troca campeão tem que trocar daqui quer que troque? quer que troque? vai filho rapaz aí ó tudo bem? estou pequeno estou pequeno estou pequeno é? é tem de dois reais? senhor Alberto tem de dois reais de produto aí? tem é que o senhor Alberto fala que tudo é dois reais é dois reais mesmo? três reais faz dois por cinco ele é bom de negócio dois por cinco né? ele é negoceiro velho ele manda o pessoal descer lá de baixo mas ele compra aqui na banca dele se ele quer mais barato é o cliente dele 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 assina o canal dele diga para ele tá bom não disse o nome tá certo pessoal de Ibiapri muita gente assiste aqui no canal então cuidado né? cadê a Beatriz? veio hoje não? a Beatriz não veio hoje não já terminou aqui está um pouco tarde oh Felipe dizem que tudo pelo é dois reais será que é? tudo na promoção é promoção quatro chuchu dois aí ó está barato mesmo agora o chuchu aí pessoal o carnaval está a um a um real um chuchu oh pessoal não vamos lá para cima não desce para cá para baixo só quem tem batata de dois reais aqui dentro da Ibiapri é eu ó dois reais um mole ó pode descer vai ser a liberta aí é danado tem outra banca do rapaz aqui do lado tem giló e vaja ali fresquinha aí ó essa feira está legal muito legal hoje ser a liberta esse sereninho serve para brilhantar mais a feira né? é sereninho bom aqui na feira tem um menino de bicicleta aí que nem atupelar gente vamos seguindo vamos até ali na boca do Isbão ali em baixo melancia nesse tempo é um pouco difícil né? olha quanto que está a melancia quinze reais é quinze ponto agora a melancia nessa época está quase em falta né? quinze quinze só pediram as melancia na na é quanto que é um bolo? é barato né? cinco como? barato e bom barato e bom barato e bom não vou não eu moro lá no carnaval moro em carnaval o rodo de moto vai amassar todos amassa não amassa mas está barato mesmo cinco reais de bolo aí pessoal vendendo aqui ó a feira já está embalando aí para ir para casa né? e nós vamos seguindo aqui mostrando um pouco da feira aqui aí já já está desmontando a banca né? a mulher do crochê aqui está um pouco tarde pessoal procurar ver se vem mais cedo nessa feira pessoal já estou desmontando as bancas aí ó o irmão seu irmão seu irmão já está desmontando a banca irmão hoje você só antecipou já está com a banca quase toda desmontada né? oi você já está com a banca quase toda desmontada não graças a Deus muito bom dia a feira foi até mais ou menos mas foi foi bonzinho apesar da chuva é eu estou um pouco meio ruim da garganta mas não é gripado mas aí gripezinha gripezinha para você aí você está na banca você está em uma banca de medicinais estou já estou tomando melzinho toma aí um pouco de remédio aí é erva do mato aí fica bom de ver aqui do lado aqui pessoal tem um rapaz valeu irmão o rapaz que vende planta aqui eu perguntei campeão você pede parece com araçá é araçá é essa aí é jabuticaba jabuticaba aqui as frutinhas aí pessoal quanto é um pé desse? 200 reais já produzindo é 200 conto o pé desse aí pessoal que gosta de jabuticaba aqui o rapaz tem um pé já produzindo 200 conto aí pesando jabuticaba aí eu não conheço né? mas tem vários tem um pé de goiaba aqui também já produzindo né? tem um goiaba araçá quanto é um? é goiaba araçá? isso tem um pé de fruta tem um pé desse é quanto? 30 reais 30 é quanto? e tem vários outros pés de planta como abacate laranja manga um pé de manga é quanto? 10 reais 10 quanto? tem um também já produzindo aqui a terra leva fruta um pé de fruta produzindo um pé de manga já produzindo aí um carro tem planta aqui que eu não sei nem o que é aqui parece um pé de costa a costa o que é isso? aí é eucalipto hã? eucalipto é eucalipto? aí tem outras outras plantinhas pequenininhas aqui aqui é mais para jardinagem né? para jardinagem tem flor aqui todas essas espécies aquele bem aqui assim é o que? aqui é eucalipto 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 pois é esse o climãozão hoje está bom né? aqui na Ipiapim tempo chuvoso né? tá seguindo valeu campeão obrigado aí tá seguindo aqui pessoal a feira eu estou tudo bem né? tudo bem né? tudo bem direto se Heriberto sumiu deixa a sabanga sozinho aqui quando ele some assim deixa a sabanga só aqui toma conta é ser o rapaz do lado oi campeão oi campeão ele está com aquele sombrinho ali de praia só né? se der uma chuva aí Heriberto você se molha né? molha não olha a mercadoria é uma arrabanca dessa está sendo caro não é não? 800 800 Heriberto no futuro vai recomprar se os canais os ouvintes do canal fizer um como é? vai um vai uma vaquinha hein? vai uma vaquinha eu compro uma banquinha dessa vai que nem o Henrique o Henrique o Henrique sempre está pedindo pix o Zé de Souza lá no Rio se mandar um pix para mim eu agradeço vem comprar uma barraquinha dessa olha aí eu vou mostrar a barraca do rapaz mais longe é 800 uma dessa né? ela é grande é o que? é 3 por 3 né? ela é grande pessoal dá 3 por 3 a banca do rapaz chega mais na frente eu mostro a banca dele 800 pontos vindo aqui assim dá para ver a banca dele lá o Zé de Souza trabalha depois dele lá é 3 por 3 800 reais aí pessoal a feira hoje da Ibiapina agora já é mais de 11 horas está finalizando um tempo nublado aqui na Ibiapina aqui é a banca das meninas aqui que é parente do nosso amigo Luiz Bel lá na Rocinha e nosso amigo Adriano Reis Alô Adriano Reis nosso amigo Luiz Bel e Zé Bicuriu lá na Rocinha no Rio de Janeiro e aqui do lado tem nosso amigo Valdeci que vende roupa ali não é sempre que um rapaz manda aí um aluno para ele e aqui do lado tem uma banca do rapaz aí que vende também aqueles produtos é esse aí tudo bem né campeão os produtos de tempero igual o irmão vende ali aí tem pimenta, alho, colorau, tudo que você imaginar para tempero tem aí então meus amigos é isso a gente vai finalizando o vídeo aqui agradecer a Deus por esse dia que Deus proteja a todos com muita saúde e paz até se Deus quiser no próximo domingo estamos de volta aqui a mostrar esta feira bonita aqui para você tá certo? hoje está mais devagar porque está um pouco tarde para chegar mais cedo valeu? muito obrigado aí pessoal esse foi o vídeo aqui na Ibiapina olha como é que está o clima lá atrás como é que está a nuvem fechada que Deus proteja a todos com muita saúde e paz até o próximo vídeo se Deus quiser no próximo domingo prometo vir mais cedo aqui e mostrar esta feira para você muito obrigado até o próximo domingo se Deus quiser valeu? Deus abençoe a todos com muita saúde e paz